Fala aí galera, beleza? Tamo chegando com mais um vídeo, mais um vídeo aí de vlog, né, de rotina e hoje quem vai gravar sou eu. E é isso, né gente? Tamo indo pra escola agora, né? E hoje, gente, 6 grau positivo. Nossa, daí tá bom demais. E tá ali, né? A mãe, o Miguel, dá um tchauzinho aí. E tamo indo lá, né gente? Gente, quinta-feira hoje, hoje é dia de pizza na escola, hoje eu vou apresentar um teatro de Páscoa na escola. Infelizmente não vai dar pra mostrar pra vocês porque não pode gravar, né, lá dentro da escola. Mas é isso, né? Vamo que vamo! Então like e se inscreve no canal, então se inscreve, vamo que vamo! Vamo que vamo! Bom dia, pessoal, tudo bom? Hoje é quinta-feira, véspera de feriado de sexta-feira santa. E eu tô aqui, né gente, tomando o meu café da manhã pra ir pra escola. Hoje eu decidi ser mais normal no café da manhã, né, pra não assustar vocês, que tem dia que eu como comida de café da manhã. Mas é isso, né gente? E vamo lá! Então vamo lá, gente, já coloquei aqui a mochila. E bora lá, né? Não precisa de casaco hoje que tá 6 grau positivo, então tá bom demais. Então bora lá, né? Então, gente, tô voltando aqui da escola, hoje foi muito legal. A gente apresentou lá o teatro de Páscoa e pra escola toda, e tipo, foi muito legal, né? E também a gente teve, tipo, hoje teve pizza na escola. Geralmente é na sexta que tem, mas como amanhã é sexta-feira santa, não vai ter aula. Então teve hoje, né? Foi muito bom, né? E a gente teve duas aulas livres também, que a gente pode ficar na quadra sem fazer nada. Então, tipo, foi muito legal mesmo. E é isso, né gente? E daqui a pouco a gente já vai lá pro mercado, fazer nossas compras. E é isso, né? Vamo que vamo! Bom, gente, chegamos em casa aqui agora, acabei de chegar com as crianças da escola. E eu vou preparar aqui alguns petisco aqui pra gente comer. Um meio com almoço e uma janta, que é no meio termo. Então vou fazer aqui uns aperitivos. Vou fazer aqui um nuggets, que as crianças não gostam muito de camarão. Nuggets com batatinha frita. E um pouquinho de camarão. A caixa do camarão dizia que vinha 400 gramas, gente. Olha aqui, 400 gramas. Eu achei que 400 gramas ia dar um tanto bom pra mim e pro Rafa, né? Que são nós dois que comem. Mas olha o tantinho que deu. Mas tá bom, né? Vamo inteirar aqui com mais outras coisas e vai dar bom. Pois é, galera. Vocês estão vendo a Rafaela aí? Rapaz, eu tô de boca aberta e de queixo caído, hein? E não é que ela fala até melhor que nós, rapaz. Pode juntar eu e a Tati aí que, rapaz, top, né? Não o que vocês acharam. Tem que gravar mais vídeo, viu? Rafaela tem que gravar mais vídeo, viu? Olha aí, Rafaela. Fica a dica aí, viu? Mostrar mais aí a tua rotina. Mostrar mais aí, né? Ó, eu gostei, hein? 3 horas e 20 minutos. Acabamos de sair do trabalho. Que dica é hoje, Rafael? 6 de abril. 6 de abril de 2023. Quinta-feira. Véspera de feriado. E, rapaz, amanhã é sexta-feira santa, né? Estamos chegando na Páscoa aí. Nossa primeira Páscoa aqui no Canadá. Duas curiosidades sobre o Canadá. No feriado, galera, fecha quase tudo. Lá no Brasil você consegue ir no mercado no feriado. Shopping center. Aqui, esquece. É um ou outro que tá aberto. Eu tava vendo ali uma lista num jornal. Num jornal daqui. Somente o Eaton Center vai tá aberto. Do shopping. Os demais, tudo fechado. O Walmart, no frio, fechado. Então, o que nós vamos ter que fazer? A nossa rotina é ir no mercado, fazer nossa compra da semana, dia de sexta-feira. Então, nós vamos ter que ir na quinta, que é hoje. Hoje nós vamos no mercado. E se tiver alguma coisinha bacana lá, eu vou mostrar os preços aqui. Vou mostrar pra vocês, viu? Beleza? A outra curiosidade. A outra curiosidade é o seguinte. Que hoje é quinta-feira. E foi o dia de eu receber meu pagamento, que a gente recebe por semana aqui. E nós recebemos por cheque, galera. Aqui rola muito cheque. Acontece. Aqui, receber por cheque, pagar por cheque é muito normal. Ainda existe isso aqui no Canadá. Então, toda quinta-feira, a gente pega o nosso cheque e tem que ir no banco depositar. Dá pra depositar pelo aplicativo do banco, porém, leva alguns dias pra acreditar na conta. Eu prefiro passar lá na agência e depositar. E os brasileiros, a gente boa lá, o dinheiro cai na hora e já fica disponível pra não gastar. Pagar as contas. Tô passando por esse parque abençoado aqui. Pensa num parque top demais da conta. Chique demais da conta. Porque eu tô fazendo uma ligação aqui da Queen Street West. Para a Dandas Street West. Olha o CN Tower lá atrás. Será que dá pra ver? Acho que não dá pra ver, não. Vamos que vamos! Saindo do banco aqui, ó. Rapaz, o atendimento, o atendimento nas agências bancárias aqui, pelo menos as experiências que eu tenho, que eu tive, é sobrenatural. Gente, não dá pra comparar, não. O pessoal atende a gente bem demais, viu? Olha aí, tamo aí, roupa de construção. Tô empoeirado de drywall. Mas, ó, atendimento não tenho o que falar, viu? 100%, bom demais. Aí eu vou contar mais uma curiosidade pra vocês, galera. Tá vendo essa rua aqui? Na verdade, não é uma rua. Ó, tá vendo essas portinhas aqui? É tudo saída de garagem. Toronto tem muito desses becos aqui, ó. Não é uma rua. Não é uma rua. Não faz parte do trânsito da cidade, sabe? Mas é um beco. E tem muito disso aqui. Esses becos, galera, estão no meio das quadras. Não quer dizer, esses prédios aqui, ó, estão virados lá pra avenida. Essas casas aqui, ó, estão viradas pra avenida lá do outro lado. E no meio da quadra tem esses becos. O que que é esses becos? É as entradas do fundo das casas, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? A galera vem e guarda o carro aqui, mas a frente da casa é lá do outro lado. É lá na outra avenida. Esses prédios comercial aqui, ó, é o fundo, galera. Aqui é um beco, ó. Lá do outro lado, lá do outro lado, é a entrada comercial ali, principal desses comércios aqui, ó. Então tem muito disso aqui em Toronto, ó. E nem é muito bem cuidado não, galera. Também é um beco, viu? Aqui não faz parte aqui das pessoas transitarem por aqui de carro, não. Só os moradores, os comerciantes que utilizam esse lugar aqui pra entrar com seus carros, receber mercadoria. Tá aí mais uma curiosidade sobre Toronto. Tem muito disso aqui, viu, galera. Não vai se perder em Toronto nesses becos, hein. Pois é, galera. Já estamos em casa aqui, ó. Cheguei em casa. O que que a Tati tá aprontando hoje? Ela assou o Nuggets. O Miguel tá aqui com o meu capacete, né, Miguel? Hã? Que isso, cara? Nossa! Aí, ó. Batatinha frita. Camarãozinho murchou, hein? Xiii! Ó, acabamos de chegar aqui no Walmart. E aí, Miguel, o que a gente vai fazer aqui no Walmart, Miguel? Onde é o Kinder Ovo. Kinder Ovo, ovo do... De carrinhos, de carrinhos de neve. Nossa! Será que é legal, Miguel? Quanto que tá saindo aí, Miguel? 10... 10 e 47, cara. Hã? Vai querer um, Rafaela? Qual que vai ser o seu? Só tem Kinder Ovo, opção, né? A gente ia no Costco, galera, pra comprar o do Kit Kat. Mas não vai dar bom pra nós ir lá, não, que amanhã é feriado, vai estar fechado. E no sábado é muito corrido pra ir lá no Costco, e pra nós é fora de mão. A gente tá sem carro, então a gente não consegue ir lá no Costco. Então, um Kinder Ovo pra Rafaela, um ovo do Kinder Ovo, 150 gramas. E um pro Miguel, né, Miguel? O que será que vem aqui dentro, hein? Será que tem nada? E pra Tati, a Tati gosta desse chocolate aqui, ó. Tem nada, hein? Rafaela. Então, bora lá. Pode. 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 Ó, pessoal. Essas cadeiras aqui, bacana aqui, ó. Pra acampar, fazer piquenique. Tá na promoção hoje aqui, ó. 14,97. E é show de bola, viu? Já tive uma dessa aqui. Boa. Boa demais. Vou mostrar algo diferente hoje aqui, ó. Televisão aqui, ó. TCL. 65 polegadas, galera, ó. 598. Hã? Caro ou tá barato? TCL. 65 polegadas, 4K. Top essa daí, Miguel? Essa tá pra ver nós, hein? Nossa, tá filmando nós ali, Miguel. Vamos pegar um desse aqui, ó. A Rafaela gosta de usar ele. Eu também, às vezes, eu gosto de usar. Meu cabelo começa a... Já tá na época de cortar, eu gosto de usar ele. 4,27. Quanto custa no Brasil? Olha o shampoo. O shampoo tá 3,27. Shampoo. E esse condicionador aqui da Alce, de 3 minutos. Top demais da conta. Então é isso aí, galera, ó. Direto aqui do Walmart. Walmart aqui do Daffrey Mall. Blur com Daffrey. Encerrando mais um vlog. Tamo junto. Tamo junto, Miguel. Dá um tchau lá. Uhul. Tamo junto. Vamos que vamos.